95% de todo o território da República Popular de Lugansk já está liberado das mãos dos nazistas ucranianos. Cidades como Popaznaya ou Rubijne já estão nas mãos das milícias da República Popular de Lugansk e também das forças de ajuda russas. No entanto, cidades como Lisijansk e Severodonetsk estão sob controle dos ucranianos nesse momento, mas já existem combates por parte das forças de libertação nessas cidades para libertar essa pequena região que falta da Ucrânia, de Lugansk, que representa 5% do território, porém abriga uma população de cerca de 200 mil pessoas, o que é bastante gente para um país pequeno como é a RPL. A milícia popular de Lugansk também disse que na área da fábrica Zarya, em Rubijne, que acabou de ser libertada, foram encontradas evidências da presença de instrutores dos Estados Unidos e também da Polônia, que coordenavam os nazistas ucranianos a partir daquela fábrica. Além disso, sete mercenários americanos que participaram dos combates na cidade também foram identificados. Eles lutavam ao lado dos ucranianos. Provavelmente eram de unidades das forças especiais. A equipe da causa operária no Dombás conversou com pessoas aqui em Lugansk que participaram da investigação dos crimes de guerra ucranianos. Até o momento foram identificados os corpos de 1.742 pessoas na República Popular de Lugansk, incluindo 37 crianças. Mas ainda há um número desconhecido de pessoas que estão desaparecidas. E acredita-se que dentro desse número cerca de 500 pessoas estejam mortas. Segundo a ONU, desde 2014, cerca de 14 mil pessoas civis foram mortas graças à agressão ucraniana aqui no Dombás. No entanto, em diversas cidades da República Popular de Lugansk, os serviços de identificação dos corpos pararam de funcionar. Além disso, muitos dos civis possivelmente foram contabilizados como vítimas militares. Uma vez que no início da guerra era comum que os civis estivessem vestidos em roupas militares. Então ainda, na verdade, os números não são precisos de vítimas civis dos ucranianos. Nós entrevistamos hoje também o presidente da Federação dos Sindicatos da República Popular de Lugansk, Igor Rabushkin. Ele nos informou que 10% do parlamento da República Popular de Lugansk é composto por sindicalistas. A central sindical do país, que é a única do país, a central única de Lugansk, ela reúne 38 sindicatos e todos os âmos industriais estão representados. A base de todas as categorias que a central sindical representa, gira em torno de 167 mil pessoas, 167 mil trabalhadores. Essa central única, ela publica um jornal impresso semanal, que é o Prof. Iusnaia Gazeta Edinstvo, que vocês podem ver aqui, é um jornal semanal impresso, publicado por essa central sindical. Amanhã, a edição do Diário Causa Operária vai publicar essa entrevista com os sindicalistas. Eduardo Vasco, de Lugansk, para a Causa Operária TV 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 Lugansk, para a Causa Operária TV